Givanildo Costa, comunicando. Esperanto é uma língua internacional e neutra, criada por Lázaro Luiz Amenhoff e publicada por ele em 1887. O esperantismo é o esforço para difundir em todo o mundo o uso da língua neutra, que não se impondo a vida interna dos povos, nem pretendendo de modo algum acabar com as línguas nacionais existentes, daria às pessoas de nações diferentes a possibilidade de se compreender entre si, que poderia servir como língua pacificadora das instituições públicas dos países, onde diversos povos lutam entre si por causa da língua, e na qual poderiam ser publicadas obras que têm igual interesse para todos os povos. Esperanto é uma língua internacional e que é neutra, criada por Lázaro Ludovico Amenhoff, que publicou o público em 1887. O esperantismo é um desvastecimento de todo o mundo, o uso da língua neutrálida humana, que não é intrudente, sim, e o interno vivo dos povos, que não é assim, e também, que possam as línguas nacionais existentes. Dona-nos à Roma, de malsamais nacionais, que o mundo compreende já entre si, que o povo serve, que ele possa seguir a língua, de publicar instituições de todos os países, que são diversas nacionais, que sejam entre si, pela língua, e em que o povo este público gata, tíui vergo, que houve a segala interesse por tíui populaire. Pequeno trecho do livro Esperanto sem Preconceito, concebido pelo escritor e espirito esperantista Walter Francine, publicado no livro de mesmo título, em esperanto em português. Malgando o texto, do livro Esperanto sem Antônio hoje, pergita o espiritismo que esperanta ver Cristo, Walter Francine, porque que gita o livro do mesmo título, Esperanto que em português. Está entrando no ar! Esperanto, a língua da fraternidade! Produção do Departamento de Esperanto, da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Yes, bonantago, a vitil que as cutas, vem? Yes, a família, o Fartasboni, vitil e Fartasboni, compreendê, me lê, tia, minha cara, tecnicista, tive Fartasboni, minha cara, Clévis, tive Fartasboni, Mico? Bom, cantago, minha cara, aqui, Abelajo, boneque, 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 uncle, meu jovem, Clévis, tudo bem, garoto? Pois é, o Clévis, o Clévis, que é um dos competentes técnicos da nossa rádio, aquele, uau, pois é, pois é, minha amiguinha, Marli, Marli Martins, sei lá, telefono, 33 Oxelis, onde que vai, Nulo, Nulo e minha amiga, Marli, junta o telefone, três, três, doutor, mil, mil, para vocês, participem, quero que você passe, ainda depois passou e já era, e hoje tem uma nova participante, é, a nossa amiga, Miria, Miria aqui, da Ilha do Governador, ela que vai ajudar a gente aqui também, lá do Lar de José, que maravilha, depois ela vai falar um pouquinho também, aquele abraço, minha jovem, pois é, pois é, pois é, pois é, e também, para os nossos ouvintes, ouvintes, antes dos ouvintes, esqueci do grupo, esqueci do Fabiano, da família, da Lídia, esse grupo que é maravilhoso, que estão lá em Niterói, aliás, depois de Niterói, ajudando a gente, ajudando sempre, aquele abraço, garoto, esse menino, Fabiano, há quanto tempo que a gente está junto, pois é, meu jovem amigo, e também, alguns dos nossos ouvintes, olha, eu tenho ouvintes importantes aqui, o meu amigo, Ian Corvelo, que é o criador, lá do grupo de Esperanto, do nosso querido centro, lá do lado da praça, do praça do Carmo, né, eu vou lembrar daqui a pouco o nome, que fica na rua Begônia, tá bom, aquele abraço, ele que criou esse grupo, que continua por lá, e que maravilha o trabalho que é feito por lá, até hoje, tem atividade de Esperanto, lá no, nesse grupo espírita, que a gente colabora por lá, via online, daqui a pouco, vou mandar mais detalhes para vocês, aquele abraço, para o Pedro Luiz, é um nosso ouvinte, de quantos anos, essa semana ele ligou para a gente, entusiasmadíssimo, Ivanildo, que prazer, eu não perco a Rádio Rio de Janeiro, daquela máscara, ele que é deficiente visual, mas está sempre acompanhando a Rádio Rio de Janeiro, aquele abraço garoto, para a Luciana Savagé, Luciana Savagé, filha da Edna Savagé, que já desencarnou, a Edna Savagé, que era Esperanto, isso continua, já está no plano espiritual, Edna Savagé, que, quem sabe, não será entrevistado pela gente, daqui a uns dias, já foi entrevistado por nós, já há algum tempo atrás, escritora, competente, com o trabalho social que ela faz, e aqui a gente espera que ela, volte novamente, nessa entrevista, que estamos, contatando, esperamos que isso aconteça, Luciana, aquele abraço, minha jovem, e aquele abraço também, para quem? Para a Rádio Web, Estação da Luz, olha aí, Estação da Luz, que está, uma maravilha, esse grupo, que lá para o lado de Natal, olha que coisa boa, Ficando Norte, aquele abraço, muito bom, muito, muito, muito legal, mas olha que interessante, ao fazer o nosso, em nosso trabalho, lembrei do Centifício, Centifício da Clarencio, eu comecei a lembrar, Clarencio, Clarencio, que é lá do nosso lar, e que é ministro, lá de nosso lar, agora já deve estar, no outro cargo, se é que não já reencarnou, Pois é, que coisa legal, mas eu estava, fazendo aqui, as minhas pesquisas, para apresentar o programa, e aí, descobri algumas coisas interessantes, você sabia, a minha amiga Miriam, não fala, não Miriam, fala depois, ela já quer dizer, não Miriam, você sabia, que em 1900, toda a literatura esperantista, consistia de apenas, 150 livros, olha aí, que interessante, né, o Esperantista, e a Língua Internacional, é o nome, dos dois instituições, duas revistas, que eram conhecidas, e que eram o veículo, do Esperanto, naquela oportunidade, hoje, nós temos, para mais de 50 mil títulos, olha aí, cresceu muito, e você disse, que as crianças não crescem, olha aí, essa outra para você, que o uso do verde, até para os livros, como símbolo de esperança, e a estrela, como distintivo do Esperanto, começou, por volta do ano, de 1993, você sabia disso? Pois é, fica sabendo, sabe quem está colaborando conosco? Aí é Corpo, é Corpo, Corpo Fraternação Esperantista, da Zona Oeste, uma das mais antigas, do nosso Rio de Janeiro, do Estado, portanto, aquele abraço, para todo mundo, quer que nós vamos seguir, meu jovem, Cléber? Esperanto, em pequenas doses. Uma das características do Esperanto é ser muito mais fácil que as línguas nacionais. Zamenhof, o criador da língua internacional, eliminou ao máximo as irregularidades e exceções gramaticais, de modo que conseguiu resumir a gramática da língua em apenas 16 regras simples. Veja, por exemplo, a regra de número 12. Por questão de clareza, não se usa a dupla negação em Esperanto. Se na frase já houver uma palavra negativa, não se usa a partícula NE, que significa não. Por exemplo, se diz em português, não entendi nada. Para não se negar duas vezes, em Esperanto se diz, Veja esta outra frase em português, Espero, mas ela não chega nunca. Em Esperanto, deve-se dizer, Espero, mas ela nunca chega. É por isso que o Esperanto é fácil. Comunicando Givanildo Costa Que maravilha, pois é. Agora, porque eu estou pensando, comentando comigo mesmo, Givanildo, você esqueceu o nome do Clarence? O Clarence é um grupo espírita muito legal, e que nós estamos fazendo um trabalho via online, toda quarta-feira, de quatro às seis e meia da tarde. Olha que legal, hein? Aí já à noite, às seis e meia, né? Dezoito e trinta. E aí, na primeira fase, tem de quatro às cinco o curso inicial, e depois de cinco às seis e meia, o curso mais adiantado. Tem gente participando de alguns locais, hein? Até companheiros dos Estados Unidos, minha amiga Jussara, lá dos Estados Unidos, está participando conosco também, e já tem companheiros de outros estados participando. Ainda tem vaga, hein? Ainda não paga nada. Maravilha. Queremos parabenizar todo o pessoal que está participando. Então, o pessoal do Francisco de Paulo está vindo em massa. A nossa amiga Silvia é a culpada principal dessa história. Obrigado, jovem. Mas é interessante. Pois nós queremos fazer um comentário rápido. Essa semana, no dia 15 de dezembro, nós teremos homenagem ao Zamenhof. 15 de dezembro é o dia consagrado, o dia do Esperanto internacionalmente conhecido, né? E o Zamenhof nasceu nesse dia, em 1859. E ficou o dia consagrado para a língua internacional. Que maravilha. Você não imagina o quanto esse homem sofreu, as lutas que ele teve, e o quanto dos preconceitos se fizeram. Enfim, situações dolorosas. E desse homem que nós estamos hoje falando, e que nós queremos muito chamar a atenção. E no nosso sorteio de hoje, nós temos, além do livro do nosso querido Gesso Simone Monteiro, e vai se lembrar, trepideira do Gesso, foi o principal motor para sustentar a nossa Rádio Rio de Janeiro. Claro, todos trabalharam, principalmente Raul de Aquino. E o Gesso deixou algumas coisas, como, por exemplo, livros. Regressou numa esteira de luz, que é o livro sorteado para hoje. Junto com um livro sobre a vida do Zamenhof, doutor Esperanto, do Walter Francine, cujo texto inicial eu li, dele. Quando ele fala do Esperantismo, o Esperantismo é um movimento que um dia, toda a humanidade vai compreender. Não precisa ter o nome Esperantismo. Está apenas chamando a atenção que precisamos, nesses grupos nossos, sermos isentos. Como é que a gente vai dizer isso? Todos, é difícil a isenção, né? Mas eu estou falando de uma outra coisa. Aquela isenção moral, respeitando um ao outro. E o Esperantismo, nós já fazemos isso no nosso movimento. Temos a nossa diferença, naturalmente. Mas nós já nos aproximamos. Cada vez mais, de tal maneira, já tem famílias lá de Israel, Esperantistas, que já trocam informações, se relacionam com árabes. Que maravilha! Vocês gostaram? Que coisa maravilhosa! Então, o programa de hoje é consagrado ao nosso Zamenhof. Nós estamos aqui a seguir meu jovem técnico. Responda se você é capaz. E como vocês são capazes? Capazes demais! Muito legal! E cada vez que o programa se apresenta, ou apresentamos o programa, você tem uma porção de outras coisas interessantes, né? E na semana passada, nós fizemos uma pergunta, e nessa pergunta, foram vários que acertaram, e a Odalé foi que levou o prêmio, levou um prêmio maravilhoso, que é lá para os lados de Oswaldo Cruz. Parabéns! Aliás, a Odalé é uma das ouvintes mais antigas da nossa rádio de Rio de Janeiro, inclusive do programa de Esperanto. Que a pergunta que foi, como é essa frase, Jesus é nosso mestre em Esperanto? Que foi a letra B. Iessu Estas Niamastro. Como é que é, Cleber? Jesus é nosso mestre? Vamos lá, garoto. Iessu Estas Niamastro. O meu amigo, o meu amigo Cleber, já disse na hora, embora estando trabalhando ali com a máscara. Que maravilha, né? É, muito bom. E aí, quem ganhou, na verdade, foi a nossa queridíssima Odaléia. Que bom, né? E o prêmio para hoje, por gente, como já disse, regressou no Anster de Luz, o nosso querido Gerson, assim como também, uma obra, Doutor Esperanto, sobre a vida do Zahmei Rof. A pergunta é a seguinte, pessoal, atenção, pessoal. Olha só. Como é esta palavra em português, traduzida por Esperanto? Como é esta palavra em português, traduzida por Esperanto? Natal. Como é que é Natal em Esperanto, e pessoal? Será que é na opção A? Nova Iaro? Será que é na B? Nova Iaro? Ou será que é na C? Cristinasco? E aí, pessoal? Será que é na A com Nova Iaro? Será que é na B com uma Nova Iaro? Ou será que é na C? Cristinasco? Será que é A? Será que é a B? Será que é a C? Sei não, sei não, sei não. Temos o que a seguir, meu jovem técnico. A música. A música de Mose. É, música bonita lá do Nordeste. Hoje nós vamos ouvir, né, João? O Esperanto no Nordeste. Olha que coisa maravilhosa, hein? Vamos entrevistar alguém lá das Alagoas. Não agora, daqui a pouco. É, Mabor da Galopo. Galópia. Bem amado. O meu amigo, Tarcísio. Olha só, pessoal. Tarcísio Lima. Tarcísio Lima, vamos ouvir. E eu quero ver, que maravilha. Noi pare, popolo, e cai fora, e l'andando, e per voce, a cantanta, sincera, e cai clara, e cai cor, que eu vi, pra ter robinare, a lili, ni bocas, cittia, e brater, por montri, la monda, un canal, in tobar, venquita, farfu, ci siamo, te esperanto. La versa é cantata, e del bravo é cantanto, cantanta galopo, c'è o gordo del mar. C'è o gordo del mar. Ni canta, sin vida, la esperantista, en chitia, por la ocde, excepta congresso. En iar 2002, en plena succeso, ni juro, l'arte, ni juro, l'artista, en caela, instrumento, en poeta, en ingvisto, en usanto, en delinvo, en singlo de var, la internazia, e speran ti star, od volua, che ci tenian in viton. Ni cune del pazzore, faru, la rita, un cantante galopo, c'è o gordo del mar. C'è o gordo del mar. Al te amo congresso e en ci esperanto, Fator da moderna civilização Fiere invitas de chio e del vi Fiere servir de ser genos En tanto favores ao verso e favores Al canto na linda tresor Del que me alasar La mara e la lambo De a muestra lincar La verda chesto De pão a morir O cheço e a homo E clamezzo que rio Enia galopo Che o bordo del mar Che o bordo del mar Subnia Brasile Esperanto ligo Cai subziarai Esperanta sozio Subvia bontrof Subla beno E dedinho Niquiu E cortuxa Estudia Benito Farnitze Arai Laubriza Cantigo De nia Desira Finvidi Pratar Subhelo Numbrita Subcruz Estelar Submar malo Mar De son De cera Membraram De peltze A caio E a Cantar Cagalope Che o bordo Del mar Che o bordo Del mar Estão gostando Estão gostando? Maravilha Quero ouvir Continuem ouvindo Vocês vão gostar E eu estou gostando Continuando com o meu amigo Terciso Nima Galopo A beira-mar Vamos ouvir Continuem na simonia Mais músicas Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje Nova edição de revista japonesa em Esperanto Chineses e coreanos realizam evento virtual Procura-se sede para o Congresso da Juventude Esperantista de 2022 Clássico da literatura brasileira Agora em Esperanto Um giro pelo movimento esperantista Estreia na Netflix Filme sobre país Onde o esperanto era a língua oficial Detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista Comunicando Givanildo Costa Maravilha, maravilha para vocês Quero que você participe Diz gentilmente É, a minha amiga A minha amiga A Miriam está aqui A Miriam está feliz da vida Divanilda, que maravilha Eu aprendi Esperanto Depois parei Agora voltei Voltei com toda a força Aí pessoal do lado de José Vamos começar a aprender Esperanto, jovens Vocês estão a 10 passos Aqui da Raio do Rio de Janeiro Olha só, quero agradecer também A Penha A Penha de Belfor Rocha Obrigado A Penha que está participando No Facebook Nada voltará a ser como antes Mas tudo pode ser melhor Como nunca foi Olha aí, rapaz Vamos passar isso Esperando até a Penha Penha, minha jovem Obrigado Belfor Rocha Presente Mas que maravilha Legal Tem mais alguma coisa aí Minha jovem Para a gente verificar Aqui outra coisa Você quer participar pelo Facebook? Então O Marcos Fonseca está participando Obrigado, Marcos Deixe o seu comentário Deixe o seu comentário Faz isso para a gente É Naturalmente Isso Participa Compartilhe com a gente O Marcos está participando Com a gente Obrigado, garoto Do Facebook Que coisa boa Que coisa maravilhosa Muito bom Muito legal Mas eu disse para vocês Que Eu não vou não Não vou dizer isso agora não Digo depois É depois Mais tarde Quando estiver mais próximo A gente vai dizer Naturalmente É claro Mas você pode participar Pelo WhatsApp Como eu digo Zap Eu escrevo Zap O telefone é Zap Claro que fica muito complicado O WhatsApp Mas O WhatsApp Pois bem pessoal O telefone é 984-86-76-33 Participa Para você participar 984-86-76-33 Que coisa maravilhosa Nós temos Logo a seguir Algo interessantíssimo Uma entrevista Que iremos fazer Lá direto Do Nordeste Olha aqui Do Nordeste Que está sendo contatado Mas até O nosso entrevistado Participar Nós vamos Aguardar um pouquinho Mas também Dizer para vocês Que Eu disse aí A dois programas atrás Que a cada programas Iam ler Cantar uma musiquinha De Natal Para vocês Tá bom Eu vou repetir O que eu leio Algum tempo atrás O que eu cantei Algum tempo atrás Está lembrado Do Jingle Bell Sabe como é Que é inspirado isso Numa tradução Do Jorge das Neves Sonorilado É A música assim Sonoril Sonoril De la Nova Iar Conespero Conespero Joyas La Romar Sonoril Sonoril De sonoras Blue Sulater Sulater Amor Estas Yo Gostaro Para a segunda parte Que maravilha Depois vocês querem Esse texto Entra em contato Com o programa Esperanto a Língua Da Fraternidade Manda aqui Para a Rádio Rio de Janeiro Que a gente manda Para você Você quer ganhar Um pai nosso Esperanto Consigo para você Depende Só você Só você participando Porque as nossas Auxiliares Não São assistentes Não tem auxiliares Aqui não A nossa querida Mira que está aqui Só anotando E a minha amiga Minha amiga Marli No telefone 3386 1400 Para você Para vocês participarem Não deixei de participar Antes de nós terminarmos Queríamos Ainda estamos aguardando A conexão Mas não está acontecendo Vamos ter que esperar Um pouco mais Mas vamos esperar Mas então O Facebook está bombando Está participando conosco A nossa amiga Cláudia de Faria Cláudia Aquele abraço Garota Você vai aprender esperanto Nessa vida Na próxima encarnação Não Aprende nessa garota A Filomena Mendoza Aquele abraço Minha jovem Que coisa legal Também está participando A Marta Sei Marta Sei Está dizendo Que a letra é a C É isso mesmo É Marta Sei Que está estudando Esperanto Ela já sabe esperanto Com a gente Toda quarta-feira Ela Marli A Miras Que vai estudar também Vai voltar Nesse trabalho Que a gente faz Que é lá Pelo Clarencio Que envolve Várias casas Espíritas E também Não Espíritas Tem compreensão Até lá Dos lados De Baipendi De Minas Gerais Que maravilha Você gostou Eu gostei muito Portanto A minha amiga Marta Sei Está dizendo Que a letra C Será que ela tem razão? Sei não Sei não Sei não Sei não Sei não Sei não A seguir Meu jovem www.kke.org.br Cooperativa cultural dos esperantistas Tradição de mais de meio século a serviço do esperanto Está no ar Esperanto A língua da fraternidade Está no ar Esperanto A língua da fraternidade Apresentação Nesta edição A Organização Mundial da Juventude Esperantista lançou um convite para países interessados Em sediar o congresso da entidade em dois mil e vinte e dois As propostas devem ser enviadas em duas etapas A primeira vai até o próximo dia dezenove Detalhes no endereço www.teio.org Clássico da literatura brasileira agora em Esperanto Detalhes com Julieta Dulce O Esperanto Vídeo Clube lançou a versão da luta internacional letra do clássico Memórias de Argento de Milícias De Manuel Ancônio de Almeida O título é Memorágio e Milícias Argento Em Esperanto A tradução foi feita por Roberto Ribeiro O preço de lançamento com o frete incluso é de R$ 30 Encomendas pelo e-mail Magisterquita arroba gmail ponto com Ou pelo WhatsApp Vinte e um nove oito oito meia três Três oito cinco quatro Para o departamento de Esperanto Julieta Dulce Um giro pelo movimento esperantista A Federação Espírita Brasileira publicou em Esperanto O livreto Conheça o Espiritismo para Crianças O maestro russo Vladimir Stroka lançou o refrena Metodo Pelo qual o leitor aprende o Esperanto cantando A Associação Universal de Esperanto publicou mensagem Por ocasião do Dia Mundial dos Direitos Humanos Ocorrido na última quinta-feira A Rádio Rio de Janeiro apresenta aos domingos às seis da manhã O programa Curso de Esperanto pelo rádio O mundo do Esperanto está ao seu alcance na cooperativa cultural dos esperantistas A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis A mais movimentada agenda cultural A maior variedade de livros, CDs e DVDs Avenida treze de maio quarenta e sete Sobreloja duzentos e oito No centro do Rio de Janeiro Telefone dois 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 zero sete quatro oito meia Na internet www.kke.org.br Cooperativa Cultural dos Esperantistas Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto Estreou na Netflix o filme A Ilha das Rosas A película conta a história real de George Rosa E do Estado Independente Fundado por ele em mil novecentos e sessenta e oito Na costa italiana O Esperanto foi adotado como língua oficial na Micronação Que recebeu o nome oficial de República Esperantista Da Ilha da Rosa O utópico país Cujo território era uma plataforma marinha Literalmente afundou em mil novecentos e sessenta e nove Recentemente Mergulhadores encontraram O que dele sobrou no fundo do mar Adriático Embora o filme fale pouco sobre o Esperanto A Comunidade Esperantista Internacional Recebeu bem a novidade Plantão Esperantista Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é, pois é Participa conosco, quero que você participe Diga-o urgentemente Valendo, hein Valendo dois livros maravilhosos Um sobre a vida do Zamenhof O outro um livro espírita Regressou numa estrela de luz Aliás, é uma doação do Correio Espírita Para você, ouvinte É o Correio Espírita presente Que maravilha O meu amigo Saulo Que é esperantista Também Diz pra gente Como é essa palavra Em Esperanto Que é Natal Natal em português Como é que é em Esperanto? Será que é na opção A Nova Iaro? Será que é na B Uma Nova Iaro? Ou será que é na C Cristinasco? Será que é A Será que é B Será que é C Sei não, sei não, sei não Participa conosco, quero que você participe Não, deixa ele participar Deixe lá no seu Facebook Lá no seu No WhatsApp O seu like Não é isso? Isso E no Outub Diga Isso, enfim Todas essas características Eu estou aprendendo Sabe pessoal Essas palavras ainda Eu estou começando a decorar Estou aprendendo com a minha amiga Miri que daqui a pouco Vai dizer alguma coisa Hein pessoal? Presta atenção Passei com a gente No Facebook No WhatsApp De modo geral Quero que você diga Quero que você Passei conosco Nós estamos aqui a seguir Meu jovem técnico Entrevista Ele é conhecido No movimento Espírita E no movimento Esperantista Esperantista então Ele há muitos anos Já vem participando Ele que Nós fizemos inclusive No próprio Na divulgação Para o mundo inteiro Não só Para aqui Para o Brasil Mas para fora do Brasil A participação Do nosso querido Neide Jatobá Ele que é engenheiro Ele que é engenheiro Agrônomo Ele que já esteve Participando Nas atividades Da reforma agrária Ele possui engenheiro Naturalmente Ele que é espírito Esperantista Participa Lá na Na rádio TV Brasil Espírita Aliás Ontem eu assisti Maravilhoso No trabalho Que foi feito por ele E com a Yo-Yo Minha amiga Yo-Yo Esposa dele Trabalha em dupla Essa dupla dinâmica Vai estar sempre unida E é ele que vai Nesse momento Se entrevistar Vamos direto Para as Alagoas Lá para a Marseó Ele que vai falar Sobre o tema Todo programa nosso Tem um tema O Esperanto Nos movimentos Espírita E Esperantista E não espírita No Nordeste E sua repercussão Entre os Polos Entre todos Pois é Ele vai falar Sobre esse assunto Bonantago Senhor Tio Boner Neide Como estão as atividades Do Esperanto Aí na sua região Em Alagoas No Nordeste De modo geral Olha Rapaz Rapaz É o seguinte Eu estou Eu estou Atualizando Uma Uma pesquisa Uma enquete Que eu fiz Em relação Ao pessoal do Nordeste Mas eu posso dizer De memória Aquilo que eu participei Recentemente Onde é que está Onde é que estão As pessoas Em Em Campina Grande Nós temos O Lívio Que é Que é Espiritista E é Esperantista Ele sempre apoia lá E houve encontros Nordestinos Lá em Campina Grande Justamente no espaço Denominado Espaço Espaço De Valdo Franco Espaço De Valdo Franco Que tem lá Também funciona lá A SET Que é uma É uma Rádio TV TV Do Onde O pessoal do NEP Da Paraíba Utiliza muito Nos programas De Evangelho Do programa Do Evangelho É o É a SET Que é TV e rádio Lá de Campina Grande Certo Então é lá Onde tem Onde está o pessoal Onde tem O fulcro de Esperanto Aqui Mais próximo Aqui de Bom Não é mais próximo Não É aqui distante A outra é em Salvador Agora mesmo Eu tive um contato Também lá Com o Cícero O seu Cícero Lá de Salvador Porque no ano passado Nós participamos Do Do Nordorienta Rei Contígio Que aconteceu em dezembro Para festejar A O dia do Xamerof Que é A gente Consagra Sempre Aos 15 De Que vina Tago De dezembro Ao 15º Dia de dezembro Que é o Dia Do Xamerof Né Que é o dia Do Consagrado Ao nascimento De Xamerof Né Agora Neige Já foi no ano passado Diga Sim Então Você observa Que em Campina Grande Está crescendo Está também crescendo Na Bahia Aliás A Bahia É um dos locais Mais tradicionais Que divulgam Esperanto No Ceará Na associação Na associação Além do Ceará Também tem Na Universidade Do Ceará E estou sabendo Que lá para os lados De Pernambuco Lá para o interior De Pernambuco Estragressando o movimento Esperanto Como é que estão Essas atividades Portanto Nesses locais Que a gente sabe Que o Nordeste É grande E vários locais Teve Tiveram E tem Esperanto Mas como Não se divulga Fica-se portanto A coisa acontecendo No ostracismo Portanto De modo geral Como é que está Essa atividade Bom Em Pernambuco Eu tive a grata Surpresa De pela primeira vez Desde que eu entrei No movimento Esperantista De assistir Palestras Em Esperanto De jovens Que foram formados Justamente Pela Associação Pernambucana De Esperanto Que tem uma sede Própria Lá em Lá em ZIF Entendeu E Estavam Entre Esses Estrutores Estava o nosso Estava o nosso Vander Que é um Que é um Vander Que ele Que ele Trabalha em Entomologia E ele É Instruísto Da Do Esperanto E Muitos jovens Passaram por ele Por ele E eu tive a grata Satisfação De ver No encontro Que a Associação Promoveu Lá Na cidade Universitária Lá em ZIF É Um pessoal Já Falando em Esperanto Falando Não Não só falando Fazendo uma palestra Durante 40 minutos Que é o tempo de aula Em Esperanto Eu achei muito bom Eu não estava nem esperando Aquilo ali Estava eu e o Aristóteles E o Ceará O Ceará Eu nunca mais Tive esse contato Com os Ceará Mas eu Eu soube A Pelo Pelas Informações Um pouco mais Diluídas De distância Que O pessoal Lá que O Paulo Amorim Cardoso Formou Junto da Universidade Federal Do Ceará Que tem Que eles Inclusive Um deles É Adelson O Adelson Ele Ele atua Lá na Universidade Federal Do Ceará Aliás Você está falando Desses companheiros A semana que vem Vai ter outro companheiro Das Alagoas Aí das Alagoas Esse Vai falar Diretamente De Maceió Só sobre o ensino Do Esperanto Aí na tua região Olha que interessante Ele que faz parte Do ensino Do Esperanto Tem nível internacional Isso é pra semana que vem Mas Com relação A essa atividade Nas Alagoas Aí em Maceió Esse dia eu fiquei encantado Com um jovem de nome De Quirino O nome dele Eu esqueci o primeiro nome dele O Quirino Dominando a língua Hoje era o presidente Da juventude Esperantista brasileira Jovem que está com Dezenove anos Vinte anos Eu fiquei impressionado E está aí nas Alagoas Aí em Maceió Portanto A gente observa que Aí em Maceió Está começando A Não só rejuvenescer Mas como também Se Se firmar As raízes do Esperanto É isso mesmo? Aqui Aqui em Maceió Você falou mesmo Começando a rejuvenescer Entendeu? Mas eu digo Você Uma coisa Essa Essa última semana Que eu Que eu passei Eu passei Muito dedicado A um A um curso De pedagogia A um curso A distância Que eu estou fazendo Aí Não me Não me atualizei Mas eu Eu sei que Aqui em Maceió Aqui em Maceió Olha Eu estou Estou ouvindo Aqui a rádio A M Eu vou diminuir Um pouquinho Vou diminuir Um pouquinho Aqui Para ouvir melhor Você Aqui em Maceió Aqui em Maceió Vou diminuir Mais lá em Goiânia E Impressionante A capacidade Que ele tem De dominar A língua Mas você falava Portanto Que o movimento Aí está Se firmando Cada vez mais Nas Alagoas É isso mesmo? É isso mesmo É verdade O Quirino O Quirino Inclusive É um É um jovem Que o O Ari Estava fazendo Um curso Lá na Na zona de Angeles E eu fiz questão Do Quirino Fazer um depoimento Dele Da história dele Ele conseguiu Um estipendio Conseguiu uma ajuda Para viajar E foi para Atuar lá Na África Junto Com a comunidade Carente O Quirino É um É um É um novo É uma Uma grande aquisição Do nosso movimento Espiritista Agora tem uma outra coisa Também Que você deve estar sabendo Você onde Participou Da TV Rádio Que maravilha Eu não sabia disso Brasil Espírito Aliás o pessoal Do Brasil Espírito Está de parabéns Tem umas vietas Maravilhosas Nossa Eu fiquei encantado Com vocês Na entrevista Que vocês fizeram Com a nossa querida Dice Sales Cantora Compositora Nossa É Nós fizemos Um encontro Um encontro lá Foi Foi ontem Esse encontro Com a Dice Sales Que maravilha Graças a TV Rádio Brasil Espírita Aqui de Maceió Agora tem uma outra coisa Agora tem uma outra coisa Também Que acontece por aí Você deve estar sabendo Existe um grupo Maravilhoso Para o lado De Natal Rio Grande do Norte O meu amigo Elielso Tavares Olha aí Ele está Encabeçado Nem encabeçando Encabeçado Cada vez mais Com a Rádio Espírita Web Estação da Luz Lá de Natal Inclusive nós Eles criaram Um trabalho Está crescendo Tanto Em que Eles têm Atividade Diariamente E agora Criaram O Evangelho De Emmanuel Que eu devo fazer Um comentário No próximo domingo Com relação a esse trabalho Eu, a Silva Aqui do Rio E outros mais E eles fazem um trabalho Com o mundo inteiro E nós estamos acertando Com ele Para que venha Ter a curso de Esperanto Aí junto Com a Federação Espírita Assim como também Com a Associação De Natal Portanto Quer dizer que Os tentáculos Do Esperanto Estão cada vez mais Se aprofundando Pelo Nordeste Afora É isso mesmo? É sim Estão se aprofundando Um pouquinho Porque as graças É o que? Essa juventude Graças a essa juventude Que surpreende Porque é o pessoal Que maneja rapidamente E capta Os progressos Da informática São muito familiarizados Com a rede eletrônica E aprendem Esperanto Está dentro Da natureza da língua A facilidade Caiu a conexão Pois é A conexão caiu Um pouquinho Daqui a pouco Vamos voltar Com o nosso querido Neide Mas independente disso Quero dizer para você Que a Carmen Rocha Carmen Rocha Está participando No Facebook Obrigado Minha jovem Que maravilha Está também participando O Celso Roberto Do Facebook Obrigado Celso Roberto Vocês Quando começam a participar Do Esperanto Já são inscritos O matriculado Do curso de Esperanto Vê lá Vamos deixar para depois Tem que aprender agora Que é o Esperanto Também a Maria Luísa Minha amiga Maria Luísa Ela que participa conosco No curso online Todo Toda Quarta-feira De quatro Às seis e meia Obrigado Maria Luísa Ela Blandina Que o pessoal Do grupo da gente Está maravilhoso Como cresce Esse povo Obrigado Minha amiga Maria Luísa Muito obrigado Ela aqui Lá do lado Da Baixada Também está participando A Leila Sandra Fazendo A contribuição E ela colabora Gostei da Leila Muito obrigado Leila Pela sua participação Você aqui Sabe que a rádio Precisa da sua colaboração Vamos colaborar Participar do clube da fraternidade Porque a Leila Sandra Ela contribui É com a rádio do Rio de Janeiro E você Vai participar quando? Na próxima encarnação? Não filho Precisamos agora Pois é Pois é Pois é Que maravilha E também Quem mais? Tem mais gente participando? Tem Deixa eu ver daqui Apenas estou passando Para o Esperanto Aquela máxima Da penha Que disse que nada Voltará a ser como antes Mas tudo pode ser melhor Como nunca E ficou assim Pois é Gostaram? Maravilha Muito legal Mas continua participando Caiu a ligação Voltou Meu jovem Meu jovem Meu jovem Neide Eu estava falando Sobre o rejuvenescimento Do programa Dos programas Esperantistas Aqui no No Nordeste Graças a Essa juventude Que está realmente Surgindo Com essa facilidade Do Esperanto O Rodrigo É um dos tais Que bom Que bom O prazer de hospedá-lo Aqui em Maceió E ele é psicólogo É de Natal Entendeu? É um É um É um É um É um ativista É um É um Ativulo É bem Fervor Bem fervoroso Do Esperanto Sim E ele está Ele está Ele está sempre em contato Com Com o pessoal Lá do 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 exterior Ele recebe Muitas 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 ligações Muitas comunicações Muitos cursos E está sempre É Em dia Com esse Período Da virtualidade Mas que maravilha Que tem gente Participando cada vez mais Agora É rapidinho Que nós estamos Quase terminando É pena que O programa é curto E nós temos Uma variedade De apresentações E como é que está O Esperanto No movimento espírita De Alagoas O pessoal do movimento Espírita de Alagoas Estão preocupados Estão apenas Estão Isso é para o futuro Isso não tem nada a ver Isso não é com espiritismo O pessoal do espírita Aqui de Alagoas Estão se despertando Graças a A Rádio Brasil Espírita Que é a TV Rádio Espírita Sim São aqueles que estão mais Com mais eficiência Dando sim Ao Esperanto É o nosso amigo Tendo na frente O Márcio Eduardo E a Neuzinha Sim São esses que vão Dar apoio A entrevista Que você vai fazer No dia 26 de dezembro Será um prazer Fazer isso Pois é Olha só Nós estamos quase Terminando Meu querido Neide Pena que caiu A conexão também Eu não vou dizer Que as suas últimas palavras Como você disse ontem Naquela entrevista Com a Alice Mas diga as suas palavras De despedida Para que a gente possa Sentir saudade Cada vez mais Garoto Nós estamos quase ao final Pois é Bom meus amigos Meus irmãos Sejamos bem-vindos A nosso Esperantoio Né Nesta Donde vem A linha Esperantoio Vamos manter Essa chama acesa Da fraternidade Que é a base Do motor Dos Homem Ralf Que maravilha Que coisa Legal né E nós estamos Quase terminando Pois é Participaram Quanta gente Nossa Veio quanta gente Olha só Além O Fernando Participando frequentemente João Constâncio Esse garoto vai longe A Odaleia Olha só Esse pessoal é fogo Não esqueça a Rádio Rio de Janeiro Quem mais? Deixa eu ver mais Quem tem mais alguém Tem mais alguém O Pedro Luiz Olha Que coisa maravilhosa E aqui tem máximas Do Fernando de Madureira E também Do nosso querido João Constâncio O Fernando É um filósofo Um poeta Olha só o que ele escreveu O verdadeiro Forte É aquele que consegue Vencer As suas imperfeições Vencendo a si próprio Afim de alcançar O verdadeiro objetivo Da sua reencarnação Nossa Você gostou Minha jovem Rapidinho Minha jovem Querida amiga Miriam Muito bom Participar aqui Desse programa Muito bom mesmo Participem Compartilhem Entrem nas redes sociais Da Rádio Rio de Janeiro A nossa Rádio Da Fraternidade Gostaram? Então Voz feminina Cada vez mais No nosso programa Pois é Pois é Pois é E o nosso querido João Constâncio Diz assim Há pessoas Que vivem juntas Mas seus corações Bate a distância Isso é real Por falta de sentimento De amor São tão qual Suas linhas paralelas Que estão sempre Próximas Porém Jamais se encontram Obrigado garoto Eu vou ver Se você disse Que a resposta correta É a letra C Parabéns Natal em Esperanto Só pode ser A letra C Eu vou mexer pra lá Vou mexer pra cá E saiu pro Fernando de Maduro Fernando Você tá ganhando novamente Fernando O tempo todo Que maravilha Gostou? Eu gostei muito Minha jovem Vamos embora Minha jovem Vamos nessa? Vamos no Carragás No Carragás Claro que vamos Vamos nós Então como é que ele fala? Dizzevido A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Esperanto A língua da fraternidade Dizzevido